Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal, primeiro vídeo de batalha do ano, vocês não pediram essa batalha, mas estava com vontade de gravar e vim compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Já deixa o like, se você é nova por aqui, seja muito bem vinda, eu me chamo Oi Slane e aproveita para se inscrever aqui no canal, tá? Então meus amores, cabelo lavado, hidratado e condicionado, não apliquei mais nada e vamos para a finalização. E para essa batalha eu escolhi escala babosa versus Dabelle babosa, tá bom? Então, ó, são esses dois escolhidos, vai ser uma batalha de babosa aqui nesse canal. Aloe Vera, manteiga de carité e depantenol, promete hidratar profundamente os cachos e é sem feito liberado, como vocês já sabem, tá bom? Agora vamos para Dabelle, creme de pentear contente, gel de babosa e óleo de oliva e é para cabelos cacheados e crespos, promete modelar e ativar os cachos, dando uma definição poderosa. Sobre os preços, Dabelle custou R$10,59 e escala R$7,49, tá bom? Então a diferença é pouca, o preço é bem parecido. E, gente, como vocês já sabem, vídeo de batalha, vou separar o cabelo ao meio, ó, bem certinho, ó. Vou borrifar o molho de água porque já tá querendo secar, tá? Eu gosto de fazer a batalha desses cremes com o cabelo mais úmido. Quando é vídeo de batalha, eu gosto de fazer fitagem, tá bom? E vou utilizar essa escova aqui, ó, aquela basiquinha e vamos começar por esse lado. Vou prender aqui, ó. Essa é a consistência, ó, do babosa escala, tá? Escala babosa. Ó, vocês estão vendo? Sobre o cheiro, tem um cheirinho de mato, não é o cheiro que eu amo, eu particularmente não gosto muito desse cheiro, mas não é tão ruim, tá? Não é ruim, mas também não é bom. Então, ó, vou tentar aplicar essa quantidade aqui nas mechas, tá bom? Vou aplicar o creme e passar a escova, fazer a fitagem normal. E sobre esse creme de babosa, todos os dois eu já usei. Então, ó, peguei a escova, agora eu vou passar, ó, e amassar. É isso que eu vou fazer em todo o cabelo. Então, vamos lá. Vou adiantar, senão vai ficar aí cansativo pra vocês. E logo, logo, eu venho falar um pouquinho sobre o lado de da pele. E logo, logo, eu venho falar um pouquinho sobre a pele. Agora eu venho com a camisa de algodão, ó, amasso e solto. Amasso e solto. Ó. Essa é a consistência, não é um creme muito grossinho. Ó, dá pra ver que ele desliza fácil. Vocês estão vendo? Ele tem a consistência, não é muito diferente do Scala não, tá? Mas ele é um pouco mais esbranquiçado. Não acho que é cheiro de mato, é um cheirinho perfumado bom, tá? Eu gosto. O que eu sinto nele, assim, ó, olhando a consistência, tocando, é que ele tem óleo. Já o da Scala não sinto. E, realmente, ele tem óleo de oliva, tá? Então, dá pra montar a diferença. Agora, vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Esse aqui também desliza muito bem, só que eu sinto que o cabelo absorve mais. E aí venho com a escova. E amasso duas vezes. Música Pra esse cabelo secar mais rápido. Você sempre pergunta, deixa o cabelo secar naturalmente, usa difusor. Gente, fico aqui, ó, no sol. Hoje já apliquei protetor solar, tá bom? Então, ó, vou ficar aqui um tempinho. Quando ele tiver com aquele efeito durinho, eu volto e compartilho com vocês. Mas é isso. Sempre fico no sol pro cabelo secar. Pra mim, é a melhor forma de secar o cabelo. Música 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 Então, meus amores. Tá aí o resultado pra vocês. Cabelo 100% seco. Escala da Belle. E aí, notaram alguma diferença? Eu notei. Pouca diferença, tá? Confesso pra vocês. Vamos lá. Escala. Eu sinto que o lado de escala tá bem mais leve, com mais balanço. Tá bem definido, só que ao mesmo tempo leve, ó. As pontas tá bem definidinha. Eu amo esse creme. Amo o resultado. Da Belle tá com menos volume. Ó, dá pra vocês perceberem. E tá bem definido. Outra coisa que eu percebi bem. O brilho que o lado de da Belle tá. Tá bom? Aí eu digo pra vocês, porque é um creme proibido, não é um creme liberado. Então, ele tem óleo mineral na composição, tá? E então, tá explicado aí, porque esse lado tá com brilho mais bonito. Realça mais o brilho do cabelo, tá? Por conta do óleo mineral. O lado de escala não tá opaco, também tá brilhoso, tá bom? Mas é o brilho mais sutil. E essas são as diferenças. Todos dois definem bastante, tá bom? Eu gosto muito o lado de da Belle. E o cheiro prevalece, tá? O cheiro é mais forte. É um cheiro bom, tá? O escala não fica muito no cabelo. Fica bem levinho. Só que esse lado cobre o cheiro de escala, tá bom? E é isso, meus amores. Esse é o resultado dos cremes que eu gosto bastante. Um liberado e um proibido. E aí, me digam nos comentários qual vocês gostaram mais. Ó, a raiz do cabelo tá assim. Dá pra perceber, né? Que esse lado aqui, ó, tá com mais volume. E, como vocês viram, deixei o cabelo secar naturalmente. Quando tava com efeito durinho, eu vinha amassando com a camisa de algodão. Depois voltei pro sol novamente, pra terminar de secar 100%. O resultado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se vocês já testaram. Qual dos dois vocês preferem. Se ainda não testou, se vai querer testar. Outra observação que eu já ia esquecendo, mas é importante falar. Nenhum dos dois lados transfere. Nenhum dos dois lados tá oleoso. Nenhum dos dois lados peso ou cabelo, tá? Ó. Me conta tudo, tá? Agora deixa eu jogar aqui pro lado. Pra finalizar esse vídeo. Amo todos vocês. Me acompanha lá no Instagram, que vai tá passando aí na tela. Deixa o like, que é muito importante. Conto com você, tá bom? Obrigada pelo carinho de sempre. Beijão. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Que eu tô sempre respondendo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti